Música Marcial Juliano que participa da categoria Banda Musical de Marcha Sênior A banda Marcial Juliano do Colégio Estadual Julio de Castilho de Porto Alegre O Julio, que foi fundada em 1971 e existiu até 1972, quando foi desativada Em 2006, o grupo de ex-integrantes havia se retomado com a sua trajetória que se estende até hoje Agora somos uma banda musical de marcha que também se apresenta como banda de concerto Integrada por músicos de todas as idades e procedências Com características de banda comunitária voltada em sessão social Estamos fazendo funcionar uma escola de anunciação A musical Juliana, especialmente para jovens que queiram aprender a teoria musical e a prática instrumental Em 2007 obtivemos dois dois campeonatos natuais e entre 2009 e 2006 Foram campeões por oito vezes, além de vencer o título sul-brasileiro em 2010 Um do Cone Sul em 2014 e um nacional em 2016 Já é uma referência ao nosso evento O evento Bandas Marciais em Conceito Nesse ano estão realizando a sua sétima edição Proporcionando boa música a um serviço público Banda Marcial Juliana em Julgamento A Amém. 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 Obrigado. Obrigado.